e aí galera beleza bom nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a criar uma logo um logotipo usando photoshop tá eu vou abrir aqui minha imagem eu vou criar um novo tipo de uma barbearia então vou aqui em arquivo abrir e vou escolher a imagem a ser trabalhada que no caso vai ser essa daqui desse cara de barba aqui clicaremos em abrir vamos dar um ok aconselho você pegar a imagem de uma boa qualidade eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo e nos cards aí vai estar passando agora o o card com o link da vídeo aula de como você achar imagens de alta qualidade tá bom então bora lá abrir nossa imagem vou pegar a ferramenta caneta e vou selecionar apenas o rosto dele vamos aqui aproximar o zoom eu vou pegar apenas isso aqui dele tá pra quem não sabe recortar imagens também vai estar passando o link nos cards aí agora pra você acessar a vídeo aula de como recortar imagens tá é um processo um pouquinho demorado mas que o no restado final fica bem interessante tá então vamos aqui recortar e pronto galera eu contornei tudo que eu quero recortar da imagem vou ficar com o botão direito criar seleção aqui eu vou deixar sempre o réu de difusão 0,5 para deixar mais suave e deixo marcado suavização de serrilhado vou dar um ok vai criar seleção agora vamos apertar ctrl j para duplicar essa camada tá vamos agora criar um novo documento vamos em arquivo novo vou criar um documento em pixels sendo que largura 1920 por altura 1080 resolução eu vou deixar em 300 pixels mas isso fica ao seu critério tá vou clicar em ok vai criar um arquivo em hd aqui pra mim vou voltar aqui na na a camada que a gente fez o recorte vou pegar a ferramenta é mover deixe marcado mostrar contorno de transferência para ficar esses pontilhados e aqui eu posso clicar nele arrastar até a outra camada olha só cliquei arrastei soltei aqui agora vou segurar o shift do meu teclado vou clicar nas termidades e aumentar essa cabeça dele aqui ó segurando o shift eu vou clicar de aumentando tá bom aumentei aqui tudo que eu quero vamos dar um enter e agora vamos em imagem ajustes vamos escolher aqui limiar já deu um efeito bem legal aqui nesse nesse cara aqui só que aqui eu posso regular o efeito de nitidez da imagem tá eu posso ir regulando e vendo o que eu quero que apareça na imagem tá vou colocar mais ou menos aqui assim quero que vejo veja a bastante detalhe do óculos e da boca vou dar um ok aqui tá bom agora vamos contornar essa imagem vamos selecionar apenas a parte preta vou tirar o olhinho aqui do plano de fundo para deixar somente isso aqui norte que ela está com a parte branca então vamos aqui na água canais vamos clicar aqui em um desses aqui vou escolher o vermelho mesmo e agora vou clicar no vermelho aqui e arrastar aqui para baixo nessa folhinha soltei o clique ele vai copiar isso aqui tá bom agora vou segurar o control do meu teclado vou clicar em cima dessa camada aqui ó vai ficar essa mãozinha com os pontilhados segurando o control vou clicar em cima ele fez uma seleção só que agora a gente vai aqui e selecionar inverter para aquele selecionar apenas a parte preta da imagem tá bom vamos clicar aqui agora em cima do nome rgb vamos voltar para a camada de cana de camadas tá bom vamos apertar control j ele duplicou aqui ó vou tirar o olhinho e você norte que ele vai ficar com fundo transparente tá bom feito isso aqui agora vamos pegar a imagem da internet mesmo um plano de fundo que você queira tá feito isso aqui vamos pegar aqui em arquivo inserir e vamos procurar a imagem a ser colocada escolher essa daqui do abstrato clicaremos em inserir regule aqui no tamanho desejado no meu caso já está no tamanho correto caso o seu não esteja segura o shift clique nas termidades aumente ou diminua tá bom vamos dar um enter aqui e agora com o botão direito nessa camada aqui do grudu da foto vou clicar com o botão direito e criar máscara de corte e olha só já deu um efeito bem legal nessa imagem tá vou clicar aqui para ativar o plano de fundo para você ver como é que tá aqui agora vou selecionar a camada né dessa imagem colocou vou segurar o contra e vou clicar aqui do lado do nome camada 2 e vou apertar contra o g para que ele agrupe isso aqui com a ferramenta seleção ou com a ferramenta mover eu posso clicar e mover para onde eu quero vou colocar aqui assim e aqui eu vou pegar a ferramenta texto vou clicar em qualquer lugar aqui mas antes eu vou aqui nas predefinições vou escolher uma fonte bem legal colocar aqui uma bem interessante colocar essa simple aqui vou escolher a cor aqui nesse quadradinho vou escolher uma cor parecida com essa logo marca aqui vou clicar aqui em qualquer lugar e vou digitar aqui barbearia do luiz tá mas escolhe o nome que você quiser vou pegar a ferramenta mover aqui vou segurar o shift vou aumentar esse texto aqui e aqui você vai ajustando vou pegar aqui na camada agrupar e vou diminuir essa cabeça dele aqui tá certo vou dar um enter e aqui está a nossa logo marca logotipo criado a partir de uma foto usando o facebook photoshop tá bom galera essa foi a vídeo aula espero que vocês tenham gostado curtam os vídeos comentem se inscreva no nosso canal isso ajuda